Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você o que é uma conta multi moeda. Ah, pô, como assim? Como funciona a Wise? Pô, mas eu tenho conta no C6 Global, ou eu tenho conta na Nomad, mas eu não tô entendendo porque aqui em uma plataforma eu consigo ter um monte de moeda de um monte de país. Calma, vamos entender nesse vídeo aqui, vamos desinchar nisso aqui, tá? Vamos esclarecer todos os pontos. Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, muito pra exemplo, no vídeo de hoje, como eu já mencionei, vamos entender o que que funciona, como que funciona a Wise no sentido de, pô, como assim uma conta multi moeda. Então, já deixa eu começar a dar uns pontos aqui pra vocês. Inclusive, eu já gravei aqui dois vídeos, esse aqui é o terceiro vídeo na sequência que eu tô gravando sobre a Wise, justamente pra destrinchar aqui com vocês como funciona, o que que é, o que que não é e tudo mais. Já tem um vídeo específico gravado sobre a segurança da Wise, tá? Porque a gente tá passando aí por essa onda de, pô, banco quebrando, não sei o que e tal. A rapaziada fica tensa com a grana, isso é óbvio. Eu gravei um vídeo específico pra explicar como que funciona a questão da segurança da Wise, aonde que o nosso dinheiro está alocado e por que nosso, porque eu tenho conta no Wise, eu utilizarei o Wise. Pra quem já acompanha aqui o canal, já sabe que no meio do ano eu vou fazer um viagem pro exterior, eu vou utilizar o Wise, eu vou gravar vídeo mostrando ali na prática pra vocês como que funciona, o que funciona, o que não funciona, enfim. Eu vou destrinchar tudo isso aqui com vocês, tá? Então, não perde todo esse conteúdo, realmente, é muita informação, é muito conhecimento que, pô, eu tenho certeza absoluta que vai sim ajudá-los aí nas próximas viagens que vocês forem fazer. Então, se inscreve aqui no canal, cara, não fica de fora, realmente curte esse vídeo. Além de impulsionar, além de me dar gás pra realmente produzir muito mais conteúdo pra vocês, pra conseguir realmente atender e tirar as dúvidas de vocês, além de me dar toda essa injeção de motivação e, pô, propriamente, é, 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 colaborar muito com o canal aqui, porque a gente tá tentando bater a nossa próxima meta no momento que eu tô gravando esse vídeo, 400 inscritos, cara. Muito obrigado a todo mundo que se inscreve, a todo mundo que curte, realmente fortalece muito o nosso trampo aqui, cara. Eu agradeço do fundo do coração, muito obrigado. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, de algum jeito ou de outro, eu vou te ajudar. Então, não perde não, você se inscreve aqui pra gente dar sequência, fechou? E é o seguinte, vamos então entender aqui, ó, uma conta para todo o dinheiro do mundo. 175 países, 50 moedas, um cartão. Tenha o mundo ao seu alcance, a conta global para pagar e receber na moeda local. Ou seja, você consegue adicionar o seu dinheiro reais, por exemplo, fazer a aquisição de uma outra moeda do país que você tá, por exemplo, sei lá, Tailândia, e aí lá na Tailândia você vai pagar com a moeda local da Tailândia com o seu cartão Wise de débito, tá? Esse cartão aqui, inclusive, deixa eu até mostrar, porque eu sei que tem gente que não bota fé e tal. Tudo bem, mano, tudo bem, eu não tenho problema não. Ó, meu cartãozinho da Wise aqui, eu tenho, como eu falei, eu vou usar, tá aqui na mão, então... Enfim, né, rapaziada? Eu tô falando, pô, dá um votinho de confiança aí, né? Enfim, aqui é só pra ilustrar pra vocês, como eu mencionei, lembra que eu falei? Que dentro de um aplicativo você terá várias contas de várias moedas em cada país. Esse aqui é um exemplo, né? Nós temos aqui a bandeira aqui do Reino Unido, a bandeira dos Estados Unidos, e aí o seu dinheiro ali em Libra e o seu dinheiro também em dólares americanos. Fica separado, ou seja, cada espacinho, cada abinha, é pra uma conta específica e uma moeda específica que você vai ter, tá? Aí aqui, basicamente, com umas informações com relação à propaganda e tudo mais, a questão que você pode pagar em todo lugar do mundo. Lembrando que o cartão da Wise é da bandeira Visa, enfim, aceito aí em praticamente todo o planeta, né? Então, nem se fala, tá? Na questão aqui das tarifas e tudo mais, eu já vou trazer aqui um vídeo, aliás, eu já vou trazer aqui na sequência essa informação pra vocês. Você também tem a opção agora, a Wise, tá? E pra mim tem a opção de você investir através da Wise, tá? Em outros locais e tudo mais. Essa informação aqui, eu já expliquei pra vocês no vídeo que eu fiz sobre a segurança da Wise. Tem mais detalhes lá, então sugiro fortemente que você confira aquele outro vídeo, porque eu tô certeza que vai te ajudar muito, principalmente a esclarecer esse ponto dos investimentos, a segurança dos seus investimentos, tá? Dá uma olhada naquele vídeo. Se não, aparecendo os cards aqui em cima, com toda certeza absoluta, na descrição desse vídeo vai ter, tá? Pode dar uma olhada. Mas também, a Wise tá implementando essa questão de poder fazer os investimentos através da plataforma, tá? Então, é excelente nesse sentido. Aqui a questão da parada da segurança, como eu falei, já tem vídeo específico desse tema, desse assunto, pra gente destranchar isso aqui. Dá uma olhada que, cara, vai complementar muito aí teu conhecimento, tua informação, tenho certeza, tá? Bom, eu já vou pular aqui pra questão das tarifas para o cartão da Wise, tá? Vamos entender um pouquinho aqui das tarifas, porque, de fato, é importante. Pague em qualquer lugar do mundo com a variedade da taxa de câmbio e tarifas de conversões baixas, sem anuidade. Isso aqui é muito importante, tá? Para residentes nos seguintes países, Reino Unido. O que não é nosso caso, não, porque a gente não tá no Reino Unido. Mas, enfim, aqui eles estão trazendo um exemplo aqui de conversão. Nesse momento aqui, se a gente for colocar R$1.000, tá? A nossa tarifa ficaria em R$19,99. No fim das contas, o valor que eles iriam converter é de R$980,01. Esse aqui é o valor... Não era pra eu ter clicado. Mas, enfim, é pra ser o valor da transação cambial. Então, vamos entender aqui a tarifa específica desse caso. Quanto que eles estão cobrando nesse exemplo, nessa simulação? A tarifa que eles estão cobrando é aqui de R$20,00 arredondando, tá? Nossa tarifa variável, nesse momento, é de 2,03%. Aqui já está incluso o IOF de R$10,78. Lembrando que o IOF é de 1,1%, tá? É o IOF mais baixo. Outras entidades financeiras, bancos grandes e tudo mais, cobram o valor de IOF mais caro por conta da atividade fim dessa empresa. A Wise, por ter uma atividade fim diferente, consegue, tem acesso a um IOF, nada mais cedo que o imposto sobre operações financeiras. É um imposto obrigatório do governo? Bom, isso é imposto obrigatório, né? Vamos partir daí de 1,1%, tá? Essa taxa aqui, ela tende a variar de acordo com cada conversão de cada país, de cada moeda. Vamos colocar euro aqui. Euro, vocês podem ver que a tarifa já abaixou por conta da moeda, por conta do país de destino. Aí, essa tarifa da própria empresa. O que é essa tarifa? É o spread deles. É onde a empresa ganha dinheiro, é onde a empresa lucra. De fato, é nesse spread. Então, aqui para a Euro muda, vamos colocar Libra Esterlina. Libra Esterlina mantém 2%, tá? Vamos colocar... Cara, assim, vamos colocar peso argentino. Peso argentino sobe para 2,94%. Inclusive, porque a Argentina está meio quebrada, né? Então, tem esse detalhe também. A questão econômica do país não está saudável, aí fica mais delicado. Tá bom, vamos encontrar... Ou, sei lá... Egito. Libra Egípcia. Ó, pronto. Aqui, a Libra Egípcia ficaria em 2,44%. Seria a tarifa deles, tá? E aí, você teria essa conversão final. Aqui são só alguns exemplos. Como eu falei, essa tarifa específica é ali no momento para você fazer a sua utilização de uma moeda para... Eu sou moeda original, vamos colocar assim, para uma outra moeda. Essa aqui seria a tarifinha que eles cobrariam, tá? Aqui são os custos que para solicitar o cartão não tem, tá? Então, enfim... E eu, de fato, tipo... Eu pedi meu cartão de graça, tá? Então, assim, ó... Substituir o cartão vencido de graça também. Aqui nós temos algumas informações mais focadas na União Europeia. Meu Deus, não consigo falar. Aqui é a janela que eu abri. Peraí, cadê? Cadê, cadê? Ah, tá. Era aqui que eu queria chegar. Achei, 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 achei. Guardar dinheiro na sua conta. Guarde mais de 50 moedas. Ou seja, você vai ficar só comprando moeda. Tipo, ah, eu coloquei real e quero comprar euro. Coloquei real e quero comprar dólar. Eu coloquei real e quero comprar dólar canadense. Dólar, Nostradian. Enfim, qualquer moeda. Enquanto você for deixando lá, não tem custo. Pode deixar lá. Aí, investir na Wise, que é justamente, como eu falei já, aquela questão que eles estão implementando os investimentos e tudo mais. Vai ter essa tarifa anual de 0,55. Aqui é a questão de você receber dinheiro. Receber pagamentos via Wire. Wire é um método de transação financeira, só para deixar claro. Em dólares. Em dólares, o custo da transação é isso aqui, de 4,14. No mais, você tem aí uma série de opções gratuitas para fazer essa transação, desde que não seja o Wire, como está escrito. Como eu falei, o Wire é um método de transação financeira. Esse método de transação financeira tem custo. Tá bom? Aqui nós temos algumas outras informações. Bom, aqui a gente está falando de livre esterlina e tudo mais. Bom, o escopo desse vídeo aqui era justamente dar um contexto para vocês de como funciona o Wise, de como funciona principalmente a questão da conta multimoeda. Ou seja, é o único local onde você pode ter várias moedas, tá? O que eu queria esclarecer com vocês. Eu acredito que tenhamos cumprido esse objetivo. Então, realmente, conto muito. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal. Curtam esse vídeo. Porque, como eu falei, a gente está gravando uma série de conteúdos aqui. Eu estou atualizando vários outros vídeos sobre Nomad, Wise, Avenue, C6Bank. Eu estou fazendo toda uma atualização aí, tá? Para ter um conteúdo realmente mais recente, mais bacana para vocês. Informações adicionais e complementares. Cara, não perde, tá? Tipo, se você não se inscrever, você vai perder. E aí, talvez seja uma informação que ia baratear muito o custo da sua próxima viagem. Que você só não sabia dessa informação. Acabou pagando mais, enfim. Poderia ter economizado uma grana. Conto muito com a sua inscrição, com a sua curtida. Muito obrigado. Ah, detalhe. Aqui na descrição do vídeo tem link para você criar a sua conta na Wise. Como eu falei, eu uso, tá? E eu utilizarei, né? Quando eu for viajar. Através desse link você vai conseguir ali desconto. Tem uma questão de taxas e tudo mais. Onde você vai conseguir ali um valor especial, né? Enfim, detalhes aqui na descrição. Dá uma conferida para você abrir a sua conta na Wise. Através do link aqui de baixo. Tamo junto. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Eu fui.